Olá velho, vamos então para a nossa aula Você aprendeu, então tocou junto fazendo a percussão na aula anterior Para a música Bom Jesus e Pirapora Então, para você dar sequência na aula, você tem que estar com a música decorada E fazendo a percussão e cantando já a música inteira, fazendo a percussão Mãe, nome sagrado que a gente... A música completa já com a percussão Fazendo a percussão da batida É muito importante que você obedeça a sequência Eu estou fazendo junto com você Porque você sabe que eu não sou canhoto Nem ambidestro, eu sou destro E uma coisa que eu notei é que a minha dificuldade Eu nunca tinha tentado para esse detalhe Sempre ensinei canhoto a tocar como destro E sem pensar nesse detalhe Que o canhoto, ele tem mais força na mão esquerda Consequentemente, a mão direita dele é mais fraquinha Eu estou no processo inverso E aí eu percebi Como é difícil o canhoto aprender também Tocar como destro Seria mais fácil Ele tocar como canhoto mesmo E eu acreditava que já que ele não sabia com a mão Com a outra seria a mesma coisa Eu ensinei muito canhoto A tocar como destro E aproveito para me desculpar Com esses meus alunos Porque foi uma falha do velho Na compreensão De que a mão esquerda Sua É mais hábil Né? Que a direita E seria até de certa maneira Mais fácil Para você aprender A tocar como canhoto mesmo Porque eu agora estou vendo Quanto é difícil para mim Fazer as coisas com a mão esquerda E a força Que eu não tenho Na mão esquerda Vou ter que desenvolver Né? Para você que é canhoto Você vai andar Mais tranquilo do que eu Né? Eu vou ter que fazer exercício Dobrado Para chegar a ter a mesma força Que você Na viola Na mão esquerda Véio, vamos conhecer então Nosso primeiro Acorde Na viola caipira Que é um acorde Que já vem pronto Que é próprio Da afinação dele A afinação Nossa Que nós estamos usando É afinação de ré Maior Então o ré Já vem pronto O cafezinho está lá Ele e a mãe dele Ficam o dia inteiro Nessa briga aí Discutindo com a mãe O ré Já vem pronto Como nós vamos trabalhar Nessa primeira fase Com a viola Em ré maior Aberta Né? Vamos trabalhar muito No tom Em ré maior Então é importante Que você conheça Que um tom É Uma região Onde a gente Vai trabalhar Cantar As primeiras músicas Nossas O ré maior E esse tom Ele possui Acordes Que são posições Na viola Aqui, né? Que fazem a harmonia Ou seja Que acompanham Quem está cantando No caso Nós mesmo Que vamos cantar E que esse tom Também tem As suas próprias Escalas Ou seja Grupos de notas Menores Notas individuais Que fazem Os famosos Solos Que a gente Chama de Ponteado A gente chama De ponteado Né? Por que a gente Chama de ponteado? Porque antigamente As violas Vinha tudo Cheia de ponto Todo braço dela Cada casa Tinha cinco pontos Então quem já viu As violas antigas Sabe Dessa Que ela era Tudo cheia De ponto branco Na escala E a gente Os antigos Combinavam Aqueles pontos Esse ponto com esse Esse ponto com aquele Né? Uma coisa assim Memorizando o solo Pelos pontos E isso daí Deus passou a se chamar Ponteado Né? Um solo Ponteado E hoje a gente chama Os solos que a gente faz A gente fala Ponteado Mas Para que a gente Desenvolva Esses acordes Que vão acompanhar A gente cantando O ritmo A música é dividida Em três partes Ritmo A melodia que eu cantei O solo da viola Da melodia Principal E a harmonia Que vai acompanhar A melodia Cafézinho Hoje está impossível Ele com a mãe dele Discussão Nique Ô cafézinho Cafézinho É assim Pai Que eu vou gravar Vídeo Ele começa É a harmonia Que são os acordes Que vão acompanhar Essa melodia Enquanto eu canto Esse é o tom Que nós vamos Desenvolver agora O primeiro acorde Esse tom A gente vai chamar De acorde tônico Né? Esse acorde Ele leva o nome do tom O tom leva o nome dele É o acorde De ré Maior E na harmonia Ele vai nos servir Ele vai nos servir Pra quando a música Na sua grande maioria Vai partir desse acorde Ou vai voltar pra ele Num momento Que ele tensiona Pra outro E depois estabiliza Então é o acorde Da instabilidade Quando a música Tá estável Você deve tocar A batida Da toada agora Ó Ouvindo esse som Do acorde E procurar Reproduzir Esse som Na voz Ouvindo esse som Ouvindo esse som Ouvindo esse som Procurar ouvir e reproduzir esse som do Ré maior, afinando a sua voz com esse acorde de Ré maior. Pra que isso? Pra que você aprenda a ouvir esse som da estabilidade, o som do Ré maior, do acorde estável do Ré maior, no tom de Ré maior, e também vá afinando a sua voz pra você começar as suas cantorias, né? Esse acorde já nos vem pronto. O segundo acorde, que a gente vai precisar já começar a trabalhar com ele, ele não vem pronto. Agora a gente vai ter que fazer. Então lembra da mão esquerda, dedo um indicador, médio dois, anelar três, sumindinho quatro e o polegar. Nós vamos agora conhecer o acorde de dominância, ou seja, do tom de Ré, o acorde dominante, que é o Lá com sétima. Eu vou pegar o meu dedo um, apertar o terceiro par, na casa um. Começar a montar esse acorde. Então agora eu vou fazer dois ciclos da batida da toada, no acorde de Ré maior, que é tudo solto, sem nada apertado. Agora eu vou colocar o dedo onde eu falei, só o indicador, na casa um, corda três. E vou fazer mais dois ciclos. E vou soltar. Então eu vou chamar esse primeiro passo aqui de acorde de Lá com sétima, mas eu sei que ele ainda não está montado. Vou montar ele passo a passo. Então, em Ré maior. Um, dois. Lá com sétima. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. 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 O dedão, ele vai ficar, ele nunca fica assim, ó. Ele nunca fica aparecendo aí na conversa. Ele fica no meio, chapado, no meio do braço da viola, praticamente, ó. No meio do braço, tá, velho? No meio. Nunca aqui pra cima aparecendo. Se o dedão aparecer aqui, ele vai te complicar porque ele tá puxando sua mão pra cima. Você encostou a mão aqui, ó, no braço da viola pra ele subir. O que que acontece? Tudo isso vai ficar freando, atrapalhando a movimentação da sua mão no braço da viola. Então, o dedão nunca aparece aqui e essa parte da mão nunca encosta aqui. Tem violeiro que já chega e já abraça o negócio da viola. Esses vão ter dificuldade maior, fica abraçando aqui. A dificuldade é muito grande pra depois tirar. Então, comece do lado, do jeito certo. O dedão, chapado, no meio do braço lá atrás e sua mão livre pra trabalhar aqui. No começo a gente sabe que não é fácil, mas depois você vai acostumando. Tá, velho? Então, vamos de novo. Um, dois. Vou lá com sétima. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Quanto tempo você vai fazer isso? Até você ter pleno domínio desse dedo onde ele vai cair. A primeira nota do acorde de Lá com sétima. Ré. Lá com sétima. Ré. Lá com sétima. De uma vez ele estando dominado, aí nós vamos acrescentar o segundo dedo. Ou seja, o dedo dois, o médio, vai pegar o par quatro. Lembrando, nunca esqueça. Viola a gente conta de baixo pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco. A casa de cima lá pra baixo. Um, dois, três. Tá? Então, casa, o dedo dois, ou o médio, né? Pegar o quarto par na casa dois. Então, agora, com o dedo um no terceiro par, casa um. E o dedo dois no quarto par, casa dois. Nós vamos fazer a mesma batida, agora colocamos os dois dedos juntos. Ré. Lá com sétima. 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 Lá com sétima. Ré. Lá com sétima. Ok, velho? Mesmo processo. E porque esses dois dedos estiver caindo firme, tranquilo, aí, nós vamos colocar, terminar de montar o acorde, colocando o dedo três, na segunda casa, no par um. Nesse primeiro par aqui embaixo. Então, nossa montagem do acorde de lá com sétima vai ficar nessa disposição. Dedo um, terceira corda, terceiro par, casa um. Dedo dois, quarto par, casa dois. E dedo três, primeiro par, casa um. E agora, então, vamos trabalhar com os três dedos. Agora o acorde está completo. Então, Ré. Lá com sétima. 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 Você vai fazer esse exercício, agora essa aula. Trabalhar, trabalhar. Véio, eu não sou canhoto, já falei para você. Você está percebendo. A minha dificuldade é muito maior que a sua. Eu estou aprendendo junto com você. E essa dificuldade, a mão, minha mão esquerda não fala do mesmo jeito que a sua fala. Para você vai ser mais fácil, né? Agora, eu estou fazendo o processo que tem que fazer. Eu conheço muito de viola. Gostaria de já pegar aqui e fazer os ponteados que eu já faço com a mão direita. Mas eu sei que o processo é esse. Eu vou levar uns três anos para tocar na viola. Tudo que eu dou na mão esquerda, tudo que eu toco na direita. E não estou preocupado com isso. Estou preocupado em fazer uma boa base para ser um bom joleiro também, tocando como canhoto. É isso que eu estou buscando e ao mesmo tempo ensinando você. Então, não perca seu tempo em ficar correndo atrás de coisa na internet que você não tem condição de fazer. Você só vai perder seu tempo e atrapalhar seus estudos. O estudo é esse. Então, invista todo o seu tempo disponível em fazer esse acorde de Ré e de Lá com 7. E também, vocalizar agora, ou seja, cantar junto os dois acordes que você tem. E também, vocalizar agora, ou seja, cantar junto os dois acordes que você tem. O acorde de Lá com 7 tem a função de dominância. Na maioria das vezes, ele vai tensionar quando a música for para baixo. Então, eu tenho aqui, estabilidade. E a música vai criar tensões para o grave e tensões para o agudo. E tensão para os médios também. Médio-agudo, médio-grave. Na maioria das vezes, quando ela tensionar para o grave, eu vou usar o acorde dominante, o Lá com 7, para harmonizar esse trecho melódico. É... É... Ok, velho Desenvolva o trabalho bastante Que vocês acordem E a semana que vem a gente Né? Próxima aula Hoje é dia 9 de janeiro de 2017 Mando um abraço a todos os amigos Peço que você visite meu site E se inscreva no meu canal Do Youtube Indique seus amigos E se quiser dar uma ajudinha para o velho Lá no site do Corvo Você pode ir lá no botão do PagSeguro Fazer uma doaçãozinha para a gente Né? Que vai ajudar a gente De certa maneira Continuar o trabalho Qualquer coisinha que você for depositar lá Nosso cofrinho Vai dar uma força para o nosso trabalho Né? Mas independente disso A gente está sempre aqui Para fazer nosso trabalho Né? Se você ajudar Fica mais fácil Mas se não ajudar também A gente vai continuar Até enquanto Deus quiser Né? Um abraço Dio velho Até a próxima aula Estude Perca tempo fazendo brincadeira Na internet Estude E você vai chegar muito mais rápido Do que você pensa E você vai chegar lá no botão do PagSeguro